Só nos primeiros nove meses de 2024, 173.697 crianças nasceram em Minas. Espia isso? É, desse total, mais de 9 mil não tiveram o nome do pai incluído no registro de nascimento, que é lamentável, né? Uma iniciativa da Defensoria Pública abre espaço para esse reconhecimento, que vai além do amor afetivo, né? A reportagem está aqui, pode balançar. Garantido na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente, ter o nome do pai registrado na certidão de nascimento é um direito de todos. Além do valor afetivo agregado, o registro assegura direitos fundamentais inerentes à filiação. Em Governador Valadares, a Defensoria Pública de Minas Gerais realiza um mutirão direito a ter pai. Para o coordenador da comarca na cidade, um dos objetivos é fomentar a estruturação familiar. A pessoa ter o direito de saber da sua ancestralidade, ela ter, buscar o auxílio material para cuidar a criança incapaz de prover o próprio sustento, né? De ter os recursos materiais para poder estudar, formar o seu conhecimento, saúde, lazer. Também, quando na sucessão dos bens dos seus pais, né? Do direito sucessório. Então, é uma variedade de direitos muito grande que a pessoa tem. E eu destaco principalmente essas questões vinculadas à dignidade da pessoa humana, né? Que é a pessoa saber quem é o seu pai. Em Valadares, 26 pessoas se inscreveram para participar. Além da realização de exames de DNA, o mutirão também oferece o reconhecimento materno para aqueles que não têm o nome da mãe no registro e o sócio-afetivo criado por laços sanguíneos ou não. Se um filho, ele vive com um pai que não é um pai biológico, se a pessoa vive com um pai ou com a mãe e se estabeleceu essa relação sócio-afetiva de paternidade, de maternidade, uma estrutura familiar sólida, reconhece como pai e mãe, até porque, infelizmente, em algumas situações, as pessoas experimentam aquele abandono do pai biológico, até mesmo da mãe também, por diversas razões da vida, pessoas sem condições mentais, saúde mental debilitada, envolvimento com álcool, com droga, e ela não cuidou do filho, não manifestou interesse. E outra pessoa, seja um parente ou não, digamos assim, não no conceito jurídico, mas abraçou, chamou para si, adotou aquela criança e foi estabelecendo aquela relação de família, então a Justiça Brasileira passou a tratar da mesma maneira. Érica tem 41 anos e, mesmo depois desse tempo, reconhece a importância do direito em ter o nome do pai. Para mim, é muito importante, porque eu fiquei esse tempo todo sem saber se realmente ele era ou não era. Então, eu vi no jornal sobre a Defensoria Pública me concedendo esse pedido, né? Aí eu vim procurar hoje, ele aceitou também e vim fazer o DNA. Desde a sua primeira edição, em 2011, o mutirão direito a ter pai já mudou a vida de mais de 60 mil pessoas. A Defensoria Pública lembra que ações semelhantes, como a realização de exames de DNA, são feitas durante todo o ano na unidade aqui na cidade. Ao longo do ano, a gente atende normalmente e intensifica nessa ação, que é uma ação que faz parte do calendário das ações oficiais da Defensoria Pública durante o ano, com o intuito de dar aquela maior agilidade no atendimento das pessoas. Realizado o exame de DNA e o suposto pai, comprovado que ele é o pai biológico, se ele não comparecer, será ajuizado a uma ação, né? Mas o caminho já foi, boa parte do caminho já foi percorrido até então, porque estaremos diante de uma prova inequívoca, que é o exame de DNA, do qual a pessoa participou espontaneamente. E esse documento, como meio de prova, apresentado ao Poder Judiciário, ele tem praticamente a força de uma certidão e aí, numa ação de alimentos, vai ser ajuizado uma ação para o reconhecimento de paternidade. Essa ação já vai estar munida da prova documental robusta, que é a prova da paternidade. Então, o caminho desse processo vai ser mais fácil. De acordo com dados da Central de Informações do Registro Civil Nacional, no ano passado, mais de 238 mil crianças nasceram em Minas Gerais. Desse total, 11 mil 732 não tiveram o nome do pai incluído no registro. Em Governador Valadares, de um total de 3 mil 783 nascimentos, 245 tiveram pais ausentes no registro, o que corresponde a 6%. A iniciativa permite também que os participantes resolvam questões de cunho jurídico, como pensão alimentícia, direito à convivência, entre outros, conduzidos pela comarca de forma amigável, dispensando a necessidade de processos judiciais prolongados. Esses serviços são prestados, ordinariamente, pela Defensoria Pública. A Defensoria Pública, nos últimos anos, tem preconizado, tem priorizado a solução dessas questões de maneira consensual. Então, nós temos o nosso centro de conciliação, onde a gente convida as pessoas a participarem. Uma pessoa procura a Defensoria Pública, querendo solucionar a sua questão, a Defensoria Pública convida a parte contrária para resolver de maneira amigável. E a gente tenta dar esse tratamento nesses mutirões, de forma a acelerar o atendimento, a certa demanda reprimida que tem ao longo do ano. A gente tenta concentrar para poder solucionar essas questões. Todas elas são questões do direito de família, elas são inerentes à paternidade e à maternidade, como a guarda, o direito de convivência, os alimentos. Então, todas as questões são tratadas aí, que já são do nosso atendimento ordinário. A gente intensifica nesses mutirões. Nós temos o mutirão da paternidade, que é realizado no mês de outubro, e temos o mutirão das famílias, também uma atuação similar a essa, que é realizada no mês de fevereiro de cada ano. Belíssima a iniciativa. Um abraço ao Dr. Gilvan, a todos da Defensoria Pública aqui de Valadares, né? Ele que é um telespectador nosso, né? De qualidade, gente. Esse é fera, gente fina.